Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em consequência de um acidente na BR-304 no município de Angicos, região central do estado, na noite desta terça-feira, 27 de agosto. A moto, conduzida por Antônio Francisco da Silva Neto, de 62 anos de idade, bateu na traseira desse caminhão. Os dois veículos trafegavam no sentido Angicos-Açu. Antônio Francisco morreu na hora. O outro ocupante da moto não foi identificado oficialmente até o fechamento desta matéria. Também não há informação sobre o seu estado de saúde. Policiais da 2ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia de Açu fizeram o isolamento do local do acidente até a chegada dos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão permaneceu no local do sinistro, assim como os familiares da vítima. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.